Vai para a puta, vai para a puta que pariu Boas pessoal daqui é o Fiano e sejam bem vindos a um vídeo muito extremamente caro Puta que pariu, um survival do ex Estou a ser violado por trás por um gajo Um gajo, cinco lados e tal Olá! Viva! Estamos aqui com o Ziggy que é um panelê do caralho O Rebel Sensei e também o BT e o Puto Jota Pronto, se não viram a primeira temporada do survival vai estar na descrição O canal deles ou quase todos deles vai estar na descrição Eu não tenho É por isso que isto passa a dizer Mudaste sequinha Mudaste sequinha Sim Então vamos começar isto É simplesmente sobreviver Espera aí vou violar este slime E é pessoal Vou violá-lo Bora lá Vamos começar Fiano O que é que vamos começar a fazer Vamos descer Como é que és o nosso Eu estava a pensar em encontrarmos aí uma ruína para viver Ou talvez aquele lugar Bora lá tirar aquele castelo Aquele castelo Não, o castelo lá que é muito difícil Estás aqui a investigar esta árvore aqui Cuidado não se maconha Ai é mesmo sério Pode não ser essa árvore Só que tem que ter cuidado Olha... Olha... Eu sou porco Nós já sabemos Já podes tirar as coisas da arca Nós já fizemos uma cena Era um porco É meu A pulha Estou só a pulha Não dá para pegar o porco Ah filha da mãe quem é que tirou a barba Sou eu Vocês não me reconhecem Vamos correr E está aqui a lava Quem é que fez isso Vocês ouviram Quem é que partiu o vídeo Eu não quero ser um bacon Olha o ponto jovem Não Eu sempre quis ser um bacon Não Olha vai ficar porcação Eu vou ficar fixe Já temos comida para alugar à noite Bem parece-me vai ser esta a nossa casa Eu não quero ver lá neste pássaro Ok vamos então Eu sou uma linda burbulha Ah tá Ai que fixe As minhas burbulhas Um pássaro Está ali um pássaro É dar uma vez a estar ver É mesmo em sério Nós pudemos voar pelo pássaro I'm a bunny I'm a little butterfly I'm a bunny 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 Cada vez que eu ataco Estás a ver Eu encontrei um Javali Vamos jogar Milka da Cala Você é Baca e eu vou pegar no kit de Baca E aí, agora sou uma Baca Não, por tipo, eu trouxe o primeiro Baca e depois de Baidana Eu quero ser um... Não, deixa-me ser o Sly Cooper F*** você e seus sentimentos Eu quero ser um Javali Eu já estou fazendo uma casa Eu perdi a minha, morri Mas eu vou ficar com esta Como é que estou perto da tua casa, Fian? Não, agora estou a construir, arranjei um animal Opa, isso é impossível Arranjei uma, seu animal Teleporta agora Teleporta, Pedro O que? Ah, poderá, o que eu estou a fazer? Sim Um pouco Para com isso, assim Um pouquinho Opa, deixa-me construir a casa em paz Não Para de ficar preso nos blocos É para o que estou a... O que é que estás aqui a fazer? Olha, há armas Não tenho casa Estou a acreditar, vai-te embora Posso morar aqui? Não sei, vai-te embora Ei, olha, há armas Há armas aí Há uma torre na casa Posso? Podes Oh, Fian Tipo, sabes equipar isso no Battle Games Caralho Oh, Bess, tenho uma chave Oh, Fian, queres vir à minha casa? Pode ser Eu estou a fazer uma tipo Que é mesmo... Ai, mal Ai, eu consigo-me matar agora de dois Creepers ao mesmo tempo Que eu acho-me muito ao pé É, isto vai ser cada um com a sua casa, é? Parece que sim Eu vou viver com o Fian Olha Eu já sabia Olá 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 Não era para ti que eu queria, mas pronto Mas vê, vê a caralho Já agora Ah, caralho Ah, é aqui na montanha Muito bonita Dô, Nato Ainda bem Ainda bem que fizeste aqui, assim, os ovos Eita bonita É, de sua mãe, eles vão... Ah, vão embora Já estou aqui Vamos Ai 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 Desculpe, tu fizeste uma casa mesmo na beira daquila das anjo? Tá fio, está fio Eu não fiz a casa. Ela já estava feita Eu vou fazer já uma cama aqui, depois vocês fazerem mais Sai daí, Ziggy Olha, quem é que te deixou viver na nossa casa? Sigui, sigui! Todas aquelas pessoas, tipo, entram nas casas dos outros Olha, eu vou viver aqui, ok, mas... Mas eu queria... Eu vou viver aqui! Oh Pedro, isso é o que eu disse na escola? Deixa-me morar aqui! E é verdade! E está a perguntar se pode! Não! Nem me pergunta! Deixa-me viver aqui! Posso ir? Posso ir para a tua casa? Posso... Posso viver aqui? Não! Não! Já está na resposta! Posso? Posso ou não? Posso! Anda lá, para de gritar! Sério, eu quero uma portal gun! Ah, vai pescá-la! Ah, vai pescá-la! Ah, vai pescá-la! Precisas para ir de não sei quanto ao Vezidium e diamantes e isso! Ou o podes encontrar numa torre! Ah, isso totalmente! Também! É, isto é todo... Isto é um... O modo pack medieval, não? Eu quero afetar aqui! Por que é que tem a portal gun? Sim, por que o porto gun é medieval! Sim! Ah! Ei, quem é que tem... Espera aí, dá aqui uma... Ah, vai pescá-la! Ah, quem é que tem lá? Eu não sei! Ah, tenho, 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 tenho! Eu preciso de seis de lá! Eu preciso de seis de lá! Tenho dois de lá, se quiser! Por! Da daqui! Tá-lhe uma ovelha com um chapéu vão matá-la! Onde? Get over here! Aí, é o chapéu novo Construtor? Fui... É sério? Já fiquei com eu! Tá-lhe pode chegar espaço mais Ha-ha, tá-ra-nã. Piano, como é que você mete o chapéu? No H Mas tens de ter o chapéu Olha, faz o teleporte para ver se você consegue ver Faz o teleporte pop Pelo de jota A mão é tão pequena que não consegue saltar um bloco É uma boia Porto mano, é isso? Você está aqui? O meu é uma mesa de DJ tradicional O meu é um creepy Oh Ninguém te perguntou Vocês podem ver tudo o que aconteceu Antes disto No doentes No video da Fian Não Ok, isso ali é um zombie full armor É bom em PVT os zombies Full armor Que ela é MVP Aí não dropou não Não se diga da epica Alguém de vocês tem lá? Eu tenho sete, mas agora só tenho uma porque estou a fazer uma coisa Tem sete? Mas agora estou a fazer uma coisa e sobrou uma Eu tenho três Mas não faça dessa coisa Já a fiz, tarde demais? Tarde demais, motherfucker Eu já fiz uma cama Olha só A sério, fizeste a porra de um sofá em vez de uma cama Nós vamos ficar muito pesados por aqui Aqueles homens vão levar uma carga de porrada Tchau É tudo Até a próxima, fiquem bem Fiquem bem Tchau pessoal Tchau